Infelizmente, eu nem pensei que a gente ia chegar nesse momento aqui na cidade de Boca Lenta. Eu estava lembrando, Renato, que a nossa geração, que fez movimentos aqui no mundo e tal, eu, Alman, Catanho... Eu também? Você, exatamente, uma turma grande. A gente nunca passou por esse momento, de votar nulo. Porque de lá pra cá aconteceram várias eleições e... Eu me lembro do Inácio, que foi duas vezes pro segundo turno com o Juracir Magalhães, depois foi a nossa própria eleição, quando a gente foi eleita pro segundo turno com o Moroni, ganhamos, depois a minha própria reeleição no primeiro turno já, depois, em 2012, foi a eleição do Almando com o Roberto Claudio. Então, assim, a gente sempre teve a opção de voto. Então, assim, chegar num momento desse e a gente ter que optar por o 13 e confirmo, é porque eu acho que, na verdade, não é só aqui em Fortaleza nem no Ceará, não. Há um processo de definhamento, um processo de enterro grave da boa política no país. Isso precisa se recuperar. Eu não pudei imaginar um Brasil cheio de juventude, cheio de energia, um gigante como o nosso país, ficar definhando por processos ou midiáticos, ou por gente que acha que entende de tudo e que está rachando, que está pautando a política, que está resolvendo a vida, mas, na verdade, nós temos um processo muito duro de criminalização da política no Brasil, de distanciamento da juventude, de distanciamento das pessoas do bem na política. E isso daí é um recado que está sendo dado em nível nacional. E eu estou dizendo isso entendendo tudo o que está acontecendo. Já sabia. Quando eu vim para essa disputa, eu já sabia que ia ser muito duro por PT, por tudo o que estava acontecendo. Agora, acho que é preciso agora que a gente vá para outro patamar, o patamar de dizer para o povo o que está acontecendo, das pessoas entenderem que a política não é uma coisa de varinha de condão, se resolve tudo e aparecem os super-heróis, tudo se resolve. Enfim, acho que é um processo de aprendizado para o povo brasileiro de uma forma geral. E como o PT, a gente sempre defendeu, é um projeto nacional, quando ele foi derrotado, ele foi derrotado nacionalmente. É bom que se entenda isso. Se entenda que é uma compreensão do projeto, não é uma compreensão isolada de um partido que é amorfo, como aqui. Nós temos aqui um candidato, apoiado pelas oligarquias Ferreira Gomes, que a cada conversa é uma discussão, é uma mentira. Por outro lado, uma outra candidatura policialesca que estabelece como o primeiro patamar eu nunca deixei.